Me lavo um carro de papelão Volta a suar da situação Você é ti, eu me vi que me exerdi Você chegou em mim, acabou, quando eu te conheci Meu amor, por favor, me diz Que não vai ao eu morre Volte a suar da situação Você vive, nós nós iremos nos casar Nós sonhamos depois que a gente se bomba É sério, te espero, te quero sobre mim Só nós dois, eu sou o seu Sente, meu bem, que você me machucou também Você sabe, mas você precisa acreditar em mim Eu não sei viver sem você Eu amei, eu amei, eu amei, eu te ensino Vai, 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 vai Volte aqui, oh, sente Sente, sente Oh, sente Sente